zack te respondendo aqui cara ó eu mexi tá nas cores logo depois que eu gravei o vídeo e tal porque aquele aquele realmente era o de fábrica dele beleza aí eu mexi nas cores uma que ficou mais agradável para mim eu até que eu deixei essa imagem a mesa que eu fiz aquele vídeo da AOC aqui nós temos com o monitor da Samsung olha as cores como tá bem mais bonita e realmente eu dei uma mexidinha no contraste porque o painel VA ele tem um contraste melhor do que o painel IPS mas vocês podem ver ó que ficou show de bola aí você olha aqui o painel IPS da AOC muito bonita também e aí você olhar lado a lado cara você vê que não perde nada né o PA na questão das cores assim olhando olhando diretamente assim sem você perceber os detalhezinhos porque querendo ou não se você for fotógrafo o zack com certeza o painel IPS vai ser melhor tá porque o painel dele tem as cores mais mais semelhantes ao real e tal é mais recomendado para quem quer as cores mais fidedignas beleza e o painel o painel VA ele tem o contraste melhor então assim cada um tem sua vantagem e desvantagem cada um serve para um tipo se você não for fotógrafo cara vai com esse daqui sem sombra de dúvida eu tô curtindo muito para mim é o melhor monitor que eu já tive com toda certeza não só pelo tamanho dele mas ele é muito bonito e você olha lado a lado cara ó as cores estão perfeitas beleza então é isso aí só se mexer nas cores você vai ter uma cor melhor do que aquela que eu mostrei no vídeo que realmente aquela tava mais apagada assim e tal com aquele plano de fundo firmeza valeu e pessoal outra feature bacana desse monitor aqui que eu não tinha visto nenhum monitor até então tá que olha reparem tá com a tela dividida né mas não é do mesmo computador aqui eu estou com o meu computador no cabo spray port beleza e aqui eu estou formatando esse computador aqui do vídeo novo que eu tô fazendo e ó então e aqui tá pela hdmi então eu tô pela hdmi em um em um lado e no spray port do outro e aí eu consigo dividir por exemplo eu quero eu quero continuar trabalhando enquanto enquanto eu faço a formatação de um pc alguma outra coisa que precisa acompanhar você pode colocar no mesmo na mesma tela no monitor e a função eu até pulei ela quando tava falando no vídeo essa função aqui ó pbd beleza essa aqui que você moda que você pode alterar aqui eu posso até mudar um pouquinho ó eu posso clicar no wide aí ele muda ele fica totalmente wide deixar no automático mas esse é bacana eu nunca tinha visto nenhuma função e mostra que esse monitor ele é muito 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 bom mesmo além do das coisas que eu já tinha mostrado no outro vídeo firmeza se inscreva no canal deixa aquele like e valeu